O fato de que as pesquisas documentam que a mentira, o ódio e o sensacionalismo obtêm muito mais engajamento do que o discurso equilibrado, do que o discurso razoável, do que o discurso verdadeiro, isso depõe contra a condição humana, eu devo dizer. Mas o grande problema é que as plataformas acabam tendo os incentivos errados e amplificam muitas vezes o ódio, o sensacionalismo e a mentira, porque eles trazem mais engajamento. E o modelo de negócios das plataformas é em função do número de acessos, do número de cliques e, portanto, o que gera mais engajamento é o que gera mais receita. E, portanto, há uma contradição aí entre o bem e o mal, porque é o mal que traz o maior lucro e, portanto, é preciso dar, por outro lado, os incentivos para que as plataformas não tenham essa tentação, como muitos whistleblowers já denunciaram, de amplificar o que seja ruim. Não é possível um controle estatal, é importante um arcabouço legal estatal, como há na Alemanha e como se está tentando criar no Brasil, com um debate de uma lei já aprovada no Senado e em discussão na Câmara. Mas é preciso, antes e acima de tudo, autorregulação. As próprias plataformas, com termos de uso claros, ajudarem a enfrentar a criminalidade, o ódio, a desinformação e os comportamentos inautênticos e, ao fazê-lo, terão de agir assim penso. E a legislação deve impor com transparência. É preciso saber, nos termos de uso, o que pode e o que não pode, para diminuir a discricionariedade. É preciso que haja um mínimo de devido processo legal de quem for suprimido, o posto suprimido, a conta derrubada, você saber por quê, e ter algum direito de recurso. E é preciso que haja isonomia e razoabilidade para não haver uma seleção discriminatória, seja política, seja de orientação sexual, seja de orientação religiosa. Tem que ser um espaço aberto e democrático, com a horizontalidade dos direitos fundamentais de uma maneira geral. Como todo comportamento ilícito que existe na vida, é muito importante que a sociedade tenha consciência do que é certo e do que é errado. Crime sempre vai existir, mas o crime é uma coisa residual, porque as pessoas têm a consciência do que é certo e do que é errado e têm o temor de serem punidas pelo que fazem de errado. Portanto, eu acho que a questão de se preservar um ambiente saudável no mundo virtual não depende apenas das plataformas e não depende apenas dos governos, depende da sociedade e depende de uma conscientização do que são as notícias fraudulentas e do mínimo de responsabilidade que as pessoas devem ter quando repassam informações. Portanto, a educação midiática, como a educação em geral na vida, é muito importante para a criação de uma sociedade livre, de uma sociedade aberta, mas com um ambiente virtual minimamente saudável. Eu fiz uma anotação das conclusões que a nossa ministra Sibylle Kessal-Wulf havia chegado, em que ela destacou a importância da liberdade de expressão, e a liberdade de expressão deve proteger, sobretudo, quem pensa diferente. Portanto, quando se fala em regulação da rede, proteção da democracia, ninguém imagina suprimir a liberdade de expressão, mas apenas os comportamentos ilícitos e abusivos, que não são de opinião, mas de incentivo à violência e a práticas abusivas. E a ministra fez uma observação que eu considero muito importante, que está associada à violência nas redes e à violência política, e que já está se manifestando no Brasil, que é as pessoas de bem começarem a se afastar da vida pública e do espaço público para escaparem dos discursos de ódio. E aí nós vamos ser dominados apenas pelo mal, apenas pelos que difundem o ódio, pelos que pregam a intolerância, pelos que pregam a violência, e nós viveremos um abismo civilizatório se prevalecerem essas pessoas. Eu, portanto, gostaria de concluir com as minhas próprias três conclusões, que são as seguintes. A Rede Mundial de Computadores proporcionou acesso ao conhecimento, à informação e ao espaço público a bilhões de pessoas, democratizando a vida e mudando o curso da história. No entanto, o uso indevido da internet e das mídias sociais pode representar uma séria ameaça à democracia e aos direitos fundamentais. Dois, enfrentar o comportamento inautêntico e o conteúdo ilegítimo é inevitável e requer regulamentação adequada. É fundamental, no entanto, agir com proporcionalidade e com procedimentos adequados para que o pluralismo, a diversidade e a liberdade de expressão não sejam comprometidos. E é muito elementar essa distinção. Alguém tem toda a liberdade de dizer essa é a pior composição do Supremo Tribunal Federal da história. Acho que é injusto, mas tem o direito de dizer. Mas, evidentemente, não tem o direito de dizer. Aliás, por causa disso, vamos aproveitar e vamos invadir lá e matar todos eles. Aí já deixou de ser liberdade de expressão e passa a ser apenas a expressão de primitivismo, de incultura, de falta de civilidade. E, por fim, a educação midiática e a conscientização das pessoas de boa fé, que, felizmente, constituem a grande maioria, são medidas decisivas para a utilização positiva e construtiva das novas tecnologias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que é isso?